E agora eu tô aqui, topando qualquer parada, lembrando que dinheiro não é problema, viu? E hoje eu tô no meio desses dois criadores do Bomba Cultura. Como é que foi que vocês criaram o Bomba Cultura? Na verdade, a Bomba Cultura foi criada de uma forma bem informal. A gente se encontrou, nós já havíamos trabalhado em um outro projeto, com o teatro também. O Thiago tava parado há bastante tempo e ele insistiu muito pra gente. Ele encheu muito meu saco, na verdade, pra gente criar a Bomba. E eu aceitei porque a gente ama fazer isso, é o que a gente mais sabe fazer. E graças a Deus tem dado muito certo. Ei, 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 bicha, ei! Bicha, ei! Maico, professor! Maico Sabatella! Swing de Beyoncé e arco de Canela. Mas pode me chamar de Sabal. Nada de Sabal, dá-me cheio do armário! Não, meu amor de Deus! O senhor não pode fazer isso comigo! O Luan falou que você tava um pouco parado no teatro, mas voltar com essa paixão que você sempre teve, como é que foi? Bom, inicialmente foi difícil, porque quando a gente tá parado a gente acaba perdendo tempo, perdendo time. Só que, ao conversar com ele, a gente já tinha a ideia... Na verdade, a nossa ideia era a mesma. A gente queria fazer teatro pra encantar as pessoas, pra levar cultura, pra levar arte. E foi essa a intenção de voltar, voltar com garra pra levar isso, pra trazer esse sonho pras pessoas que curtem o teatro. E quem que é o público-chave do Bomba Cultura? Bem, atualmente a gente tem trabalhado bastante com o público jovem. A gente busca sempre abraçar todos os públicos. A gente escreve pensando em todo mundo. Mas, atualmente, a gente tá trabalhando com escolas, diretamente com o público jovem. Inclusive, a gente tá com o Enem aí, que é pra essa garotada aí que vai fazer o vestibular. Basicamente, é por esse caminho que a gente tem trilhado agora. Vocês têm oito meses de estrada aí já, mas já tem três peças escritas. Conta um pouquinho de cada uma pra mim. Bem, tem os Mistérios da Ilha Encantada, que é um espetáculo musicado. A gente conta, faz um passeio por São Luís, pelas poesias, comidas típicas e tudo mais. Tem 1612, que também fala de São Luís, mas de uma outra forma. É o olhar da rua, são moradores de rua que falam as suas histórias de acordo com detalhes da cidade. E tem o Enem aí, agora, que é uma comédia totalmente diferente dos outros dois. Uma pegada totalmente legal, revolucionária. E a gente tá tentando trabalhar em todos os aspectos que a gente sabe. O próximo passo aí é o infantil, quem sabe. Que a gente ainda não começou, mas vamos tentar também. Eu vejo que vocês trabalham bastante o regionalismo, né? Sim, sim. A Bumba, na verdade, é uma das características. Trabalhar com essa pegada regional, com coisas maranhenses. Levar a cultura maranhense a outro patamar, a outros estados. E é bem forte mesmo a presença do regionalismo nas nossas peças. Mas eu percebi que aqui não é uma escola de teatro, né? Pra deixar bem claro pro pessoal de casa. É, pois é. A Bumba, hoje em dia, não é uma escola. Nós somos companhia. Nós produzimos vários espetáculos. Também trabalhamos com treinamentos, intervenções. Mas o nosso foco, por enquanto, é a produção teatral. Então vamos assistir um ensaio de vocês? Vamos nessa. Vamos lá. Bom, Luan, me conta um pouquinho sobre a peça Enem Aí, que vai estar em cartaz agora em setembro. Então, o espetáculo Enem Aí é uma comédia. A gente tem vários estereótipos de alunos, vários estereótipos de professores. E esses alunos, eles se envolvem com as aulas, entre si. Tem as amizades, tem os grupinhos, né? Que sempre tem escola. Foi feito pra isso, né? Pra esse universo escolar, pra galerinha que vai fazer vestibular realmente se identificar. E esses personagens, ao longo da peça, eles vão perceber que a dedicação é que importa, no final das contas, né? E aí, cada um vai estudar do seu jeito, alguns vão passar, outros não. Mas no final, vão perceber que a dedicação é que importa. E que se eles tivessem se dedicados, quem não passou, de repente, poderia ter passado no vestibular. E eu vi que tem características diferentes de cada aluno, né? E com certeza, quem estuda ou quem já estudou, consegue identificar cada um dos seus amigos, né? Tem o aluno nerd. Na verdade, a gente tem dois tipos de nerd, né? Tem aquele que é mais tímido, tem aquele que fala, que gosta de se mostrar, de mostrar o conhecimento que ele tem. Tem um aluno forte, tem aluna que dorme durante a aula. E aí, por aí vai, né? E vai estar em Catais quando? Vai estar no dia 26, 27, no Teatro da Cidade, no antigo Cine Rocks. E, por enquanto, a gente só tem essas datas, né? E aonde é que vai estar a venda? E pra quem quiser saber mais e que quer assistir a peça? Bem, se você quiser adquirir o ingresso, ou procura um de nós, né? Ou vai até o teatro, que vai estar a venda por lá. Tem meia, inclusive, né? É 9823-0543. Muito obrigada, Luan. E pra quem quiser saber mais, é só entrar no nosso site www.programanarede.com.br. Obrigada. Música 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 Música